Hey guys, what's up? Aqui é o Renato, uma cena da English Experience. Hoje eu decidi trazer pra você o segredo da aprendizagem acelerada, os seus pilares. Na verdade, os quatro pilares da aprendizagem acelerada. Olha, eu vou ser bem sincero pra você, se você descobrir esses segredos, aprender a usar de verdade os pilares da aprendizagem acelerada, os seus estudos de inglês nunca mais serão os mesmos. Você vai resolver de vez esse problema que talvez você tenha, de que parece que o inglês não entra na sua cabeça, de que você estuda, estuda e não consegue se lembrar do que acabou de estudar. E sabe qual é a melhor parte disso tudo? Quando você aprender a usar tudo que eu vou te ensinar aqui, nesse vídeo, você poderá usar não apenas para o inglês, mas pra qualquer conteúdo que você quiser aprender, qualquer assunto, qualquer matéria. Gente, eu resolvi gravar o vídeo de hoje porque a grande maioria dos alunos não possui estratégias de estudo nem de aprendizado. Eles simplesmente sentam e começam a ler, começam a ver um monte de vídeo no YouTube, que não é bem assim que a gente aprende, não. E conhecer esses pilares é a diferença entre aqueles que obtêm êxitos em aprender inglês mais rapidamente, ou ter bons resultados em provas, concursos ou ENEM, por exemplo, e aqueles que sempre ficam com a sensação de estudar, estudar e não conseguir aprender nada, ou quase nada. Eu também vou te ensinar algumas técnicas e ferramentas que vão te ajudar a aprender mais e garantir a retenção do conteúdo ensinado na sua memória de longo prazo, sem correr aquele famoso risco de ter branco ou apagões nas horas da prova, na hora que você tiver que falar inglês. Mas antes, lógico, né, gente? Eu preciso pedir a você pra já se inscrever no canal, já deixar seu joinha aqui no vídeo, e também colocar aqui no comentário qual é o seu maior problema em estudar inglês, qual a sua maior dificuldade. Coloca aqui que eu vou te ajudar nisso. Então vamos lá. Os quatro pilares da aprendizagem acelerada consistem, primeiramente, na organização. Acredite, estudar não é só sentar numa cadeira e ler um livro. O primeiro passo é se preparar, organizar o material que você vai usar, deixar sua mesa ou espaço em que você estudará limpo e, principalmente, gente, livre de distrações. Você precisa ir para um lugar tranquilo, algum lugar sem estímulos visuais nem auditivos. Acontece que o nosso cérebro foi construído para responder estímulos. Lembra que nós somos animais, nós viemos da caverna. Então, se você não estiver em um lugar propício, qualquer coisa que aconteça, um barulho ou uma imagem vai te distrair e você vai perder o foco e a concentração. Nós somos seres animais. Então, a gente viu alguma coisa ou viu alguma coisa e a gente já perde o foco e a concentração já se distrai. Olha, eu tenho uma batida ali. Eita, porra! Além disso, você já precisa deixar separado todo o material que você vai usar, seja livros, sites, aplicativos, lápis, caneta, caderno, enfim, tudo. Porque isso te ajudará a economizar tempo e se manter focado no que é mais importante, que é o nosso segundo pilar, que é estudar. E, gente, estudar que eu estou falando não é esse que nos ensina na escola, não, tá? De pegar um livro e ficar lendo, lendo. Esse tipo de estudo é ineficiente e você aprende muito pouco ou quase nada. Primeiro, você precisa descobrir como você aprende melhor. Se você é mais sinestésico, ou seja, se você precisa se mexer, andar, fazer. Fazer, sabe, para poder aprender. Você precisa executar, botar a mão na massa. Ou se você é visual, precisa de imagens, movimento, cores. Ou se você é auditivo, precisa ouvir bastante e também precisa ficar repetindo tudo dentro da sua cabeça. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você fazer um teste e descobrir o seu estilo de aprendizagem. E ainda descobrir mais técnicas para aprender mais rápido, usando o jeito que o seu cérebro prefere aprender. Lembrando que esse teste é um recurso da PNL, da Programação Neurolinguística, e eu também deixo aqui disponível para você poder acessar e absorver e aprender ainda mais como o seu cérebro funciona e como você pode aprender mais. Depois de descobrir isso, você precisa de algumas técnicas de estudo, como, por exemplo, metas. Antes de estudar, você precisa identificar o conteúdo a ser estudado e definir o que você quer aprender desse conteúdo. Dessa forma, você usa o sistema de ativação reticular, que é uma função do cérebro reptiliano e é responsável pela nossa atenção seletiva. Assim, o seu cérebro se mantém atento a todas as informações que você está lendo e filtrando tudo aquilo que te ajudará naquela meta que você definiu. E acredite, ele estará processando tudo isso sem você se dar conta, gente. Uma dica simples, mas que faz uma diferença absurda nos seus estudos. Outro ponto importante é fazer pausas. Usar a técnica do Pomodoro, que diz o seguinte, estude 25 minutos e faça uma pausa 5 minutos. Depois de 4 ciclos de estudo de 25 minutos, você faz uma pausa mais longa, entre 15 e 30 minutos. Essas pausas ajudam nas neuroassociações, organização e armazenamento das informações. E à medida que você estudar, faça resumos, de preferência em forma de tópicos, porque assim te ajudará no nosso terceiro pilar, que é a revisão. Gente, a maioria dos estudantes não revisa o conteúdo ou faz de modo errado. Acontece que você precisa revisar o conteúdo em até 10 minutos após o estudo, e outra revisão 2 dias após o estudo, e a terceira revisão 7 dias após o estudo. Essa técnica é chamada de sistema de recuperação espaçada, e foi comprovado que esquecemos 70% do que aprendemos em 48 horas. Por isso, usar essa técnica dessa forma garante a armazenagem desse conteúdo na memória de longo prazo, que é a nossa memória mais importante. Para revisar, você pode usar os resumos feitos anteriormente e ainda colocá-los em flashcards, ou mesmo usar o aplicativo Anki, que é um dos mais usados na atualidade para esse fim. E o último pilar, talvez o mais importante e o mais ignorado pelos estudantes, é ativar e verificar. A maioria dos estudantes para no terceiro pilar. A ativação e verificação vai te permitir reter todo o conteúdo estudado, e ainda verificar qual informação te falta para a compreensão do conteúdo. Ela consiste em você simular que está dando uma aula. Gente, mas vocês não precisam de ninguém não. Apenas fazer de conta que você está ensinando alguém. Assim, você deve imaginar que você é o professor e preparar, então, uma aula. Dessa forma, ao organizar o conteúdo que você estudou para transmitir a uma outra pessoa, você vai conseguir identificar o que ainda não domina e o que te falta da informação sobre o que você está estudando e tentando ensinar alguém. E olha só, gente, parece simples, mas assim, eu posso falar com propriedade sobre isso. Eu estudei inglês por 5 anos. E só me senti realmente proficiente na língua depois que eu comecei a dar aula. Porque naquele momento, eu comecei a pesquisar tudo aquilo que eu não sabia ou então que eu não dominava. E antes de chegar na sala de aula, eu já tinha planejado mentalmente tudo o que eu ensinaria naquele dia. Assim, em apenas 6 meses dando aula, eu senti que eu tinha aprendido muito mais do que os últimos 5 anos. E eu vou te contar o principal segredo da aprendizagem, e ele se chama aprendizado ativo. O segredo é esse, gente. Você sair em busca do que realmente é importante. Aquilo que você sente que você precisa saber. Nosso sistema educacional estimula o tipo do aprendizado passivo, em que os alunos sentam, abrem o livro e esperam o professor ensinar. Assim, não há estímulo. As conexões cerebrais não são construídas assim. Elas são construídas por meio da exploração, do questionamento e da prática. Por isso, aplicar essa técnica será a diferença nos seus estudos. Mas calma que esse vídeo ainda não terminou, e eu tenho uma excelente notícia para você. Se você busca ainda mais técnicas para acelerar o seu aprendizado e melhorar a memorização do conteúdo, você pode fazer parte do meu grupo fechado de aprendizagem acelerada. No meu curso, você vai contar com ferramentas exclusivas apenas para quem é aluno. Você vai aprender a utilizar ferramentas comprovadas pela neurociência, que vão te ajudar a arquivar tudo o que você estudar de modo muito mais automático, sem precisar ficar quebrando a cabeça e tentando decorar e nunca conseguir. Você vai aprender a fazer resumos intuitivos, neuroassociações, leitura dinâmica, enfim, uma tonelada de ferramentas para poder ajudar você a aprender não só inglês, mas qualquer coisa que você desejar. E ainda você vai ter acesso a um bônus exclusivo, um curso completo de coaching, com as melhores ferramentas dessa área totalmente direcionadas ao estudo, para assim desenvolver ainda mais disciplina, foco e motivação. Naturalmente, você vai aprender a controlar a ansiedade, que é o inimigo número 1 na hora da prova. Enfim, um curso completo com uma missão bem específica, mudar seu mindset e te ajudar a estudar e aprender de verdade, e assim permitir que você passe nas provas que você tanto deseja. As vagas são limitadas e inscrições com um cupom de desconto incrível já estão acabando, hein? Por isso, corra, garanta sua vaga e já comece agora mesmo a aplicar essas ferramentas nos seus estudos. O link para essa página e você saber mais sobre esse curso está aqui na descrição do vídeo. É só clicar lá e você vai ser direcionado para uma página que vai ter muito mais informação sobre o curso e como que funciona tudo isso. Então é isso, gente. Um forte abraço. Tchau, tchau.